Conta esse aí, que é tudo muito restrito. O Rony Colliman, ele come steak com barbecue ali um dia antes do campeonato. Eu peguei o microfone e falei, filho, você é o Rony Colliman. Se você é o Rony Colliman, o que você está fazendo na minha aula? Você precisa de mim. Não, o próprio Lucas. Dei ele uma carcada um dia. Eu vi num vídeo. Lucas Coelho? Eu vi num vídeo. Lucas Coelho? Não presenciei no momento. Ele e o Horst, fazendo leg press com 820, não sei. E descia e batia. Não, não, não. Trava. Pra fazer o vídeo. Um monte de lá, de visualização. O molecada acha o máximo. Você vai se visionar nesta merda, você não compete mais. Nunca mais, aliás. Se inverter o joelho ali. Não faz isso. 820. Meu Deus, 820. stacks, que eu... 220.